Música Nesse vídeo feito pela própria polícia é possível ver o resultado da ação dos menores. Depois de revirar tudo o que podiam, houve um princípio de incêndio. O fogo começou depois que os adolescentes tentaram retirar os equipamentos do sistema de segurança da loja que fica no setor Santo Antônio. E aqui no interior da loja não sobrou praticamente nada. O que sobrou foi porque a polícia chegou a tempo de controlar as chamas. Os menores levaram roupas, acessórios, um prejuízo que já é calculado em mais de 5 mil reais. A polícia chegou minutos depois e conseguiu apreender os menores ainda dentro da loja. Os quatro se preparavam para fugir quando foram surpreendidos pelos PMs. Segundo a dona da loja, que não quis gravar a entrevista, essa não é a primeira vez que o local é invadido por bandidos. Depois de ouvidos na delegacia, os adolescentes foram liberados. Depois de ouvidos na delegacia, os adolescentes foram liberados.